Eu sempre me impressiono quando paro para pensar em Deus. Pois eu não conheço ninguém como Ele que jamais perdeu uma batalha. Eu não tenho amigos, além de Jesus, capazes de enfrentar o amanhã sem o menor sinal de medo. Eu quero que saibam que como igreja e como povo estamos no limiar de tempos difíceis de imaginar. É por isso que este tema é tão oportuno para nós hoje. Alguns de vocês já sabem do que eu vou falar, então peço paciência. Mas outros ainda não sabem e se perguntam, por que este título? Acontece que vivemos em um tempo em que a mídia influencia muito o nosso pensamento. Deus deseja que tenhamos entendimento. E ao estudarmos a Palavra de Deus, um pregador inspirado pelo Espírito Santo é capaz de encontrar lições em qualquer coisa. Hoje, portanto, eu gostaria de estar calibrado para comunicar a vocês a mensagem de Deus. E para tal, vamos curvar nossas frontes para encarar um tópico bem desafiador chamado a Guerra do Amanhã. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, o privilégio pode caber a nós, mas a obra é Tua. Pai, jamais permita que tomemos a glória que cabe a Ti. E enquanto o Senhor usa a minha voz para transmitir essa mensagem que me ajudaste a elaborar, eu oro para que as pessoas compreendam como ela se aplica na vida delas, que ela lhes faça sentido, que proveja a nutrição espiritual que todos precisamos para estarmos prontos para a guerra do amanhã. Envie os Teus santos anjos para nos proteger e envie o Espírito Santo para nos tornar alertas. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar essa mensagem com um texto que está lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 20, versos 1 a 4. Podem seguir pelas suas Bíblias, mas também estará na tela. Deuteronômio 20, versos 1 a 4. Traz a mensagem de Deus através de seu fiel profeta Moisés. Essa antiga mensagem tem uma aplicação bastante moderna. Quando forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês, aquele que os tirou do Egito. E quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e falará ao povo e dirá a eles assim, Ouça, ó Israel. Isso é bem importante. Hoje, vocês estão prestes a lutar contra os seus inimigos. Leiamos de novo. Hoje, vocês estão prestes a lutar contra os seus inimigos. Não desanimem. Não tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Graças a Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos. Será que a igreja pode dizer amém? Que palavra poderosa! Se você já passou por batalhas na vida, você precisa ler esse verso. Seja lá qual for a natureza da batalha, Deus está dizendo, Eu irei com você. Lutarei por você contra o seu inimigo. O que eu sempre digo é, Um mais Deus é igual à maioria. Quando se tem Deus ao seu lado, você não precisa de ninguém mais. Quando Deus está com você, quem será contra ti? Quando Deus aparece, já não importa quem não apareceu. Quando Deus atende a ligação, já não importa quem deixou de atender. Quando Deus está no campo de batalha, Ele é tudo o que você precisa. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está contra nós. Aquele que está conosco é maior do que os que estão contra nós. Vamos ao título agora. Através da mídia, de filmes, música, qualquer forma de comunicação, muito frequentemente, cenários imaginários são criados nas mentes dos ouvintes. E uma vez que a semente foi semeada, ela germinará mais cedo ou mais tarde. E os senhores da mídia têm a fantástica habilidade de plantar um pensamento na mente da sociedade ao qual alguém se apegará e o porá em prática mais cedo ou mais tarde. Um evento que seja semelhante àquilo que foi visto no filme. Por exemplo, quando garotos assistem filmes de guerra, eles querem lutar. Quando as pessoas assistem um filme sobre algum atleta que se superou, as pessoas querem correr. se sentem empoderadas, energizadas. Quando vemos uma bela história de amor, se você é bem casado, você chora junto. Quando vemos algo engraçado, nós damos risada junto. E aquilo te pressiona mais tarde, ao ver algo relacionado com aquilo que você viu ou ouviu te faz agir daquela maneira, já que aquilo acabou causando uma grande impressão em sua mente. Bem, os roteiristas e diretores deste novo filme chamado A Guerra do Amanhã, bem, o enredo do filme é o seguinte. No futuro, 30 anos a partir do presente, de acordo com os roteiristas, Pessoas virão do futuro para o nosso presente, dizendo que uma guerra está sendo travada pela sobrevivência de cada um neste planeta. E o futuro do mundo dependerá do resultado daquela guerra. Portanto, precisamos que todos vocês homens, mulheres, velhos, se alistem nessa guerra, porque se a perdermos, em 30 anos, o mundo deixará de existir. Mas há um detalhe interessante sobre esse filme. Esta guerra não é travada entre uma nação e a outra. Os escritores desta dramatização sugerem que alienígenas têm estado aqui em nosso planeta por um período desconhecido e nós precisamos fazer todo o possível para eliminar esses invasores daqui. Até agora, parece um enredo como qualquer outro. Porém, o que chamou a minha atenção a respeito desses alienígenas é o fato de que eles são guardadores do sábado. se pudermos eliminar essa raça de sabatistas do planeta, o mundo sobreviverá. Eles são chamados de white spikes ou espinhos brancos. E o filme sugere que o melhor tempo para atacá-los é entre o sexto e o sétimo dia, pois no sexto dia eles começam a voltar para seus ninhos, para os seus esconderijos, a fim de guardar o sábado. E se os atacarmos neste dia, temos uma grande chance de nos livrar deles. Eu pensei comigo mesmo, que coincidência, não? Que coincidência estarmos à beira de uma guerra a qual a Bíblia descreve como sem precedentes. Satanás já está organizando as suas tropas para lutar contra aqueles que honram o sábado de Deus. Eu não acredito nem por um momento que o enredo deste filme tenha sido um acidente ou uma coincidência. Eu acredito que Satanás, que controla as mentes destes roteiristas, tenha instigado, introduzido alguma sugestão de que quando o sábado se tornar relevante em meio a um mundo caótico, como, por exemplo, do clima que está saindo do controle, no qual não se pode reverter os efeitos da mudança climática, você acredite nela ou não? Mas quando a sugestão for feita de que, se honrarmos um dia, Deus se agradará e talvez possamos salvar o planeta, haverá um movimento para que o mundo se una a fim de honrar um dia específico da semana na tentativa de aplacar a fúria de um Deus que está punindo o nosso planeta por nos recusarmos a honrar um dia que Ele estabeleceu. Mas quando essa sugestão for feita, eu lhe garanto que eles não farão nenhum plano de honrar o sábado da Bíblia. Os planos do mundo serão para honrarem um dia estabelecido pela tradição de homens, uma tradição pagã, o dia do Sol. E, para quem não sabe, isso já está a caminho. O acordo climático, sobre o qual já falarei daqui a pouco, é um sinal de que os líderes mundiais já estão se reunindo na tentativa de elaborar soluções para a sobrevivência de nosso planeta. Seja com gases verdes, com combustíveis fósseis, o que você imaginar. Pode ser que já esteja acontecendo ou não, mas o fato é que o nosso planeta está à beira do colapso. E aqueles que optarem por fecharem os seus olhos dirão, isso é tudo coincidência. Ora, será que foi coincidência os animais irem de par em par para a Arca ou de Noé? Naquela época devem ter dito, ah, isso acontece a cada tantos anos. Mas os filhos de Deus percebem que há algo acontecendo. Portanto, quando eu ouvi falar sobre isso, eu fiquei intrigado. Alguns membros da igreja me mandaram esse link e eu não sou fã de links, ok? Mas decidi dar uma olhada porque o título A Guerra do Amanhã parecia ser bem instigante. E quando comecei a assistir e entendi sobre o que era o filme, eu pensei, o diabo está plantando ideias nas mentes dos homens. Há séculos há pessoas que guardam o sábado e que se recusam a deixar de guardá-lo. Na Idade Média tentaram extinguí-los, mas não conseguiram. Criaram-se forças na tentativa de aniquilá-los, mas não conseguiram. E hoje, mais uma vez, buscam estratégias a fim de varrer do mapa aqueles que se recusam a trazer glória a Satanás. É desejo do diabo ser como o Altíssimo, mas esse povo se recusa a desconectar-se do Deus do sábado. o diabo e o mundo marcharão contra eles. E como vimos em Apocalipse, três espíritos imundos em forma de rã sairão da boca do dragão, da boca da besta e da boca de falsos profetas. Eles irão aos reis do mundo e a todo o planeta para reuni-los para a batalha, para a batalha do grande dia do Senhor. E se você pensa que não faremos parte do decreto de morte, você está dormindo. Pois o diabo nunca se satisfaz quando a verdade triunfa, quando a luz de Deus continua a brilhar mais e mais, como foi nos dias de Mordecai. E cada pessoa que permaneceu fiel nessas guerras e batalhas fazem parte do livro de história de Deus. Todos aqueles que em algum momento da história se depararam com uma força que procurou eliminá-los aprenderam a seguinte lição. Deus nunca perde a batalha. Quando você está do lado de Deus, você está do lado vencedor. Não existe derrota, mas Deus só permanece ao nosso lado quando nós escolhemos estar do lado dEle. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você, disse Ele. Se aproximar de Deus é se afastar do diabo. E eu tenho algo muito importante para lhes dizer. Existe algo urgente que o povo de Deus precisa compreender. Chegará um ponto em que estaremos vivendo nos últimos dias. E eu digo para vocês que isto já começou. Tudo ao nosso redor, até mesmo a natureza está gritando. Não podemos esperar para sermos resgatados do caos ao nosso redor. Quero mostrar algo que li na revista Sinais dos Tempos. Se trata de uma citação muito inspirada. Gostaria de ler para vocês antes de olharmos para a tela. Revista Sinais dos Tempos de 1884. Vejam que palavras amedrontadoras, mas ao mesmo tempo encorajadoras. Diz assim, homens em posições de responsabilidade não apenas ignorarão e desprezarão o sábado, mas do púlpito sagrado insistirão para que o povo observe o primeiro dia da semana, apresentando a tradição e o costume a favor desta instituição humana. agora preste atenção. Eles apontarão as calamidades na terra e no mar, as tempestades de vento, as inundações, terremotos, destruição por fogo, como sendo os julgamentos que indicam o desagrado de Deus, porque o domingo não está sendo observado como santo. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Um desastre será seguido por outro. E aqueles que desprezam a lei de Deus apontarão para os poucos que ainda guardam o sábado do quarto mandamento, como aqueles que estão trazendo a fúria de Deus para o mundo. Este engano é um artifício de Satanás que ele usará para enredar os descuidados. mas que citação, hein? Sabe, eu... eu serei um pouco forte hoje. Há pessoas que insistem em dizer que Ellen White é irrelevante. Olha, isso é o problema delas. Não é o meu. Deus, em sua misericórdia, nos proveu colírio para os olhos. Através de pessoas que se submeteram ao Espírito Santo e glória a Deus por isso. Isto, para mim, é um indício do fato, conforme disse o texto, de estarmos prestes a lutar contra o inimigo. E o nosso inimigo é o próprio Satanás. Nosso inimigo não são aqueles que vão na igreja em qualquer dia da semana, mas quando Deus traz luz a você, removendo as trevas, trazendo verdade no lugar da mentira, uma compreensão clara ao invés da confusão, e ainda assim rejeitar essa luz mesmo antes da marca da besta, você consentiu. De forma que quando a marca da besta chegar, você estará perfeitamente disposto a aceitá-la. Alguns acham que a marca da besta ainda não está aí, mas para alguns ela já chegou. Algumas pessoas já ouviram perfeitamente e claramente a palavra de Deus, mas ainda assim decidiram conscientemente permanecer contrária a ela. Não me importa o que a Bíblia diz, eu não acredito nisso, eu não entendo assim, eu estou feliz aonde estou. Essas pessoas já receberam a marca espiritualmente. Quando a marca finalmente chegar, elas a abraçarão com toda a força. Tome cuidado com essa ideia de que o perigo da marca da besta chegará apenas quando o mundo for confrontado com ela, pois há pessoas hoje mesmo que estão fechando a própria porta da graça, pois alguns, apesar de terem recebido a luz, já a rejeitaram. Muitos amam as trevas mais do que a luz. Estamos à beira do conflito. Alguns sugerem que essas palavras são irrelevantes hoje, mas à luz do que está acontecendo hoje, as palavras que lemos parecem muito relevantes. estão cobertas de relevância. E glória a Deus por isso. Seja lá qual for a razão pela qual o mundo está diante dessa crise, a nossa sociedade está em pedaços. Está despedaçada como um biscoito colocado no leite. Não há nada que se possa fazer para repará-lo. Não há maneira de consertar esse planeta. A única solução para este mundo é Jesus. É por isso que eu digo aos pastores recém-formados. Preguem como se não houvesse amanhã. Proclame como se Jesus fosse voltar nos próximos dez segundos. Não permita que ninguém o atrase dizendo por que você está tão empolgado? Ora, Deus não precisa de mancos espirituais. Deus está à procura de homens e mulheres determinados que chamem o pecado pelo nome. A palavra de Deus é segura. nós podemos confiar nele. Esta semana eu conversei com algumas pessoas que me ligaram. O pastor John Stanton me ligou e eu e ele e sua esposa conversamos a respeito do mundo estar caindo aos pedaços. Um outro amigo meu, Greg May, a quem conheço há mais de 40 anos, quando eu ainda cantava no Heritage Singers, ele me ligou ontem à noite e com uma voz de urgência ele disse John, John, eu acredito que Jesus poderia voltar em duas semanas. Ele não quis dizer que todas as profecias se cumpririam em duas semanas. O que ele quis dizer é que se você vive na Califórnia, você tem a impressão de que Jesus poderia voltar em duas semanas. O que você quer dizer? Eu perguntei. E eu vou mostrar para vocês o que ele me contou. direi a vocês o que o pastor John Stanton me disse. O pastor John Stanton me ligou e disse veja, acabamos de voltar da Califórnia. Nós dirigimos até São Francisco para curtir a viagem ao longo da Golden Gate, aquela ponte famosa. Fomos a um lugar gostoso onde as pessoas costumam estacionar e brincar na água. É um lugar muito gostoso. É legal estar lá. Minha esposa e eu já fizemos isso várias vezes. Estacionar o carro lá no Pier 39 sempre foi muito seguro. Acontece, porém, que algo está acontecendo na Califórnia que ele nunca viu na vida dele. A cidade está fervilhando de assaltos. E eu perguntei, como assim fervilhando de assaltos? Ele disse que em plena luz do dia, bandos, gangues com armas e máscaras estão quebrando a janela dos carros com todo mundo olhando. fazem um arrastão, pegam o que querem e ninguém pode pará-los. Nem mesmo a polícia. A polícia não pode mais indiciar esses crimes. Há vários vídeos de pessoas quebrando carros em plena luz do dia. E eles quebraram o vidro do carro do pastor. Minha esposa ficou horrorizada. Eles arrombaram o carro do John. Eu não estou acostumado com isso. Eu moro na Califórnia. Eles roubaram minha mochila, meu iPad, meu laptop, tudo o que podiam. Eu perdi cerca de 4 mil dólares nisso. Graças a Deus eu fiz um backup de todos os meus arquivos. Graças a Deus. Aconteceu em plena luz do dia. As pessoas viam, não podiam fazer nada. nem a polícia pode mais. Segundo ele, o crime está aumentando tanto que eles estão relevando certos tipos de crime porque não dão conta de tudo. Se aquilo que foi roubado fica debaixo de um certo valor, não é feito nem um boletim de ocorrência. As pessoas estão simplesmente invadindo lojas pegando tudo o que querem sem a menor resistência. Os seguranças da loja e os funcionários podem apenas olhar sem fazer nada para impedir. todas as lojas de conveniência lá na região de São Francisco as pessoas entram nessas lojas esvaziam as prateleiras e saem caminhando sem nenhum medo de serem paradas. O crime está crescendo. O pastor John disse que as ruas de São Francisco ele me disse que as ruas de São Francisco não são mais as mesmas. Se você for lá disse ele jamais mas jamais baixe a guarda. Tudo pode acontecer a qualquer momento. As pessoas estão chegando ao ponto de contratarem seguranças só para vigiarem os seus carros dentro das garagens. Aquelas pessoas que têm carros mais caros contratam seguranças armados para vigiar seus carros enquanto vão à compra. Você alguma vez imaginou que chegaríamos a esse ponto? Nós estamos aqui vivendo na bolha desta cidadezinha pequena pensando que o resto do mundo está como aqui. Mas hoje eu quero abrir os seus olhos. Quero mostrar a vocês uma imagem nesta loja de varejo. Esta loja é em São Francisco. À direita você vê o segurança e à esquerda a gerente da loja. Agora veja lá no fundo. Consegue ver um homem com grande saco preto de lixo? Bem, ele está colocando o que ele quer lá dentro. Ele então pega sua bicicleta e passa pelo segurança como se nada pudesse acontecer a ele. As farmácias estão contratando guardas armados para protegê-las contra isso. Pessoas armadas com escopeta porque estão com medo de que os traficantes entrem em suas lojas e peguem o que quiserem. Saiu a notícia de que uma grande rede de varejo está fechando as suas lojas na região de São Francisco por causa disso. Mas não para por aí. Esta é outra rede de varejo. Esses caras chegaram encapuzados, pegaram o que quiseram e correram de lá. Segundo as notícias, as lojas estão começando a tomar as próprias medidas para combater o problema. O que elas estão fazendo é colocar dispositivos de rastreio nas caixas, de forma que se você colocar algo na sua mochila e sair correndo, o portão fecha bem na sua frente. Eles não podem mais contar com a polícia. E se você acha que eu estou inventando isso, leia você mesmo. Eu não gosto de sensacionalismo. Eu digo do jeito que é. Isso é apenas a ponta do iceberg. O mal não tem mais medo da punição. Está acontecendo no oeste? Por outro lado, os nossos recursos naturais ou estão sendo queimados ou varridos pela água. As florestas estão queimando e os lagos secando. Este é um mapa. É um mapa daquilo que começou no oeste e está indo para o leste. Veja as cores. Seco, moderado, severo, extremo e excepcional. Agora veja cor excepcional em Las Vegas, Salt Lake City, São Francisco, todas as regiões vermelho escuro já entraram num regime de racionamento de água. Você já já vai entender o que eu estou dizendo. Deixa eu mostrar umas fotos para você. Esta é uma imagem do Lago Falson. Isso é hoje. As pessoas costumavam andar no Falson Lake de jet ski? Vocês estão vendo aquele negócio lá embaixo? Aquilo é onde atracavam os barcos. Mas não restou água para atracar um barco. Está tudo seco. Tudo seco. A água está secando num ritmo que alguns já estão sugerindo trocar o nome de Lago Falson para Deserto Falson. A água está secando em um ritmo alarmante. Vamos adiante. Esta foto é do reservatório da Califórnia. A capacidade do reservatório está em 17%. Você sabe o que aconteceria se a água fosse reduzida a 17% em nossa área? Bem, na Califórnia estão multando as pessoas por regarem o jardim. Isto não é lá no Arizona onde estão acostumados a não ter tanta água. O grande problema é que se a água continuar baixando assim, cidades na região sul da Califórnia. Veja, já estão racionando água nesse estado. E muitas pessoas já estão sendo multadas por regarem o seu jardim. Mas, por outro lado, há relatos de muitos crimes de água estarem acontecendo. Ladrões estão chegando com caminhões-pipa durante a noite, roubando água do local sem serem observados e levando embora água para sua própria sobrevivência. Veja, portanto, que estamos lutando com coisas simples como água. Mas não é só isso. Vamos adiante. Esta imagem é do Lago Orville. Este lago também é na Califórnia. Está vendo a ponte? Está vendo o lago que costumava ficar debaixo dela? Bem, é como está hoje. É isso que está ocorrendo na Califórnia. E você sabia que, segundo os climatologistas, a previsão é de que a costa oeste tenha mais dois anos de seca pela frente. E isso que vocês estão vendo aconteceu apenas entre 2020 e 2021. Mas tem mais. Este é um lago em Utah. Eles estão em uma grande crise. Você está vendo aquela linha marrom lá no meio da imagem? A água costumava ficar lá. Bem, veja o nível em que ela está agora. O guarda florestal está apenas observando o que aconteceu. E houve uma forte chuva recentemente lá. Mas sabe o que aconteceu? O chão estava tão seco que toda a água foi drenada para o fundo da terra. A água primeiro precisa encher lá embaixo para finalmente sobrar para a superfície. Tem uma cidade lá na Califórnia que dizem, olha, se você estivesse aqui nesse exato local em 2019, você estaria 30 metros abaixo da água. Acontece que a água secou e agora é possível ver cidades que estavam debaixo da água há décadas. Hoje em dia é possível atravessar rios que antes eram considerados perigosos por sua correnteza. Agora veja isso. Essa imagem é simplesmente impressionante. Vocês estão vendo aquele número lá embaixo? 99,94% é a porcentagem de seca em Utah. Foi-se embora 99,94% da água em Utah. É isso que eles chamam de seca excepcional. Este lugar era cheio de água. E o pouco que resta lá no fundo está desaparecendo. Mas tem mais. Vocês estão vendo a linha mais clara ali? Este é o Lago Mead. Ele já secou 42 metros. A água costumava ficar ali naquela divisão. Mas alguns podem dizer 42 metros não é muita coisa. Bem, pode não parecer muito, mas apenas 2 metros de água daquele lago equivalem a mais de 1 trilhão de litros de água. Água desperdiçada que o homem não poderá usar. Os níveis de água do lago chegaram a tal ponto que a água não está alcançando nem mesmo as turbinas. a hidrelétrica não funciona. Veja que é como um dominó. É um fator levando ao outro. A água não chega à turbina. A turbina não pode funcionar. Isto significa que que muitos lugares não terão energia elétrica. As turbinas deste local, por exemplo, dão energia ao Colorado, assim como os estados abaixo dele. Então, sem água, sem energia. Vejamos agora a represa de Colorado. É a represa de Hoover. Vocês conseguem ver onde o nível da água costumava chegar? Assim como a outra hidrelétrica, essas turbinas também não conseguem girar. não há água suficiente que chegue nelas. Agora, veja a próxima foto. Este é o lago Mead. Veja como o lago se parecia em 1984. Agora, veja 2020. E lembre, isso foi no ano passado. Está ainda pior hoje. Mas tem mais. O que dizer dos incêndios? Os incêndios da Califórnia. Conforme disse um bombeiro esta semana, estes incêndios são de proporção bíblica. Nós simplesmente não podemos pará-los. Eles estão simplesmente progredindo. As imagens são simplesmente impressionantes. Esta é a Califórnia. Agora, veja o Canadá. O Canadá disse que em toda sua história de registros nunca houve um incêndio como esse. Agora, veja a situação. O que você precisa para apagar fogo? A água. Ora, se não há água suficiente? E os incêndios também são na costa oeste? Eles não têm saída. Mas, vamos continuar. Vejam esta foto. Ela é de Washington. Washington nunca foi um estado conhecido por incêndios. Mas, hoje, eles dizem que estão vendo incêndios como nunca viram antes. A costa oeste está virando cinzas. Sabe, ontem, eu estava falando com o Greg e nós costumamos conversar sobre equipamento de áudio. Ele sempre me mantém atualizado sobre os últimos lançamentos. Bem, aconteceu que ele me ligou e do momento em que eu respondi, percebi que a voz dele estava diferente. Meu Deus, disse ele, você não vai acreditar, Johnny. Estamos cercados pelo fogo. Nossas árvores estão marrons. Estamos a um fio de entrar em extinção. ore por nós. Minha mãe está preocupada com uma amiga dela que perdeu marido recentemente. Ela disse, ore por nós, filho, não sabemos o que fazer. Estamos orando por chuva. O fogo está se aproximando de nós. Não sabemos o que fazer. Vamos avançar. Veja, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Vejam os incêndios em Oregon. Assim como a Califórnia, o Canadá e Washington, esse também está fora de controle. Não há bombeiros suficientes. Bombeiros estão sendo enviados de todas as partes do país para ajudar. O problema é que essa seca que começou no oeste está vagarosamente indo para o leste. Estão dizendo que os incêndios em Oregon estão tão fortes que criaram até mesmo seu microclima. Vocês ouviram isso nos jornais? As nuvens dos incêndios estão formando tempestades. O problema é que os relâmpagos das tempestades criam o que? Mais incêndios. Essas nuvens produzidas pelos incêndios produzem ainda mais relâmpagos e mais incêndios. Queridos, a própria Terra está nos dizendo quão próximo estamos do fim. Veja essas imagens de Chicago e Nova York. Esta poluição é a fumaça da costa oeste. Não dá nem para ver a cidade de Nova York. A fumaça chegou até mesmo nessas cidades. Queridos, eu vou dizer uma coisa. Deus escolheu este pequeno local em que vivemos hoje. Veja só o que está acontecendo nessas cidades. Veja, costumamos reclamar da chuva daqui, não? Graças a Deus por ela. Amém? Ora, que vem a chuva. Que chova ainda mais, senhor. Encharque meu jardim. Minhas árvores estão crescendo tão rápido que nem consigo podá-las direito. Mas acontece que essas coisas estão se movendo do oeste para o leste e também para o norte. Lugares como Montana, Wisconsin e Dakota do Norte também estão sofrendo com esses incêndios. Deus está nos dizendo para acordar. E o que dizer das enchentes da Europa? Dilúvios na Europa? Essa foto aí não é sequer na Alemanha. Ocorreram enchentes por toda a Europa. Pessoas perderam suas posses num piscar de olhos. Agora sim, vamos à Alemanha. Alemanha e Bélgica. Veja todos esses carros empilhados causados pelas enchentes. E vocês sabem por que houve tanto estrago assim? É porque, segundo os alemães, esse tipo de enchente nunca aconteceu antes. Em 24 horas, choveu equivalente a um ano. Mas, alguns acham que isso é só coincidência. Mais fotos da enchente na Alemanha. Cidades inteiras devastadas. Esta foto é do resultado do estrago. Não é nem da enchente em si. As pessoas estão coletando tudo aquilo que podem recuperar nos escombros. Milhares perderam suas posses. Mais de mil pessoas possivelmente foram mortas por causa disso. Todos foram pegos despreparados. Nunca viram isso antes. Já esta foto é na China. 60 centímetros de chuva em 24 horas. E veja, não estou falando de cinco anos atrás, estou falando das últimas duas semanas. 60 centímetros em 24 horas. A chuva foi tão rápida que as pessoas ficaram presas nos metrôs. Mantiveram as portas fechadas por medo da água entrar e afogar os passageiros. Esse é o metrô da China. 71 rios desta província na China chegaram a transbordar por causa das chuvas torrenciais. É uma coisa indescritível. E eu decidi parar por aqui porque eu não queria sobrecarregar vocês com isso tudo. A minha intenção era apenas fazer com que vocês percebessem o mundo que vivemos hoje. Toda criação está nos dizendo que vivemos no limiar de uma crise estupenda. O que mais, queridos? O povo de Deus precisa ver para entender que Deus está nos dando tempo para dizermos às pessoas para acordarem Jesus está voltando. Este é o momento de urgência. A Bíblia nos alerta sobre isso. O Senhor nos diz em Mateus 24 verso 7 Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. O que dizer então, amigos, sobre o Covid-19? Pestilências é o que foi profetizado? O que dizer então da variante Delta? Milhões de pessoas morrendo. Na Índia, estima-se que quase 4 milhões de pessoas já morreram por causa do impacto do Covid-19. Alguns, no entanto, acham que o vírus não existe, acham que é um plano do governo para controlar a humanidade. Bem, mas pode mesmo chegar nessa situação. Já estão sugerindo na Califórnia que quem não se vacinar não poderá mais ter sua carteira de motorista renovada. O que está vindo por aí é muito maior do que o que você imagina. Algo que era apenas uma crise de saúde está se tornando uma ferramenta de manipulação. Estamos prestes a perder nossa liberdade de escolha. É seu direito escolher tomar a vacina ou não? Nunca deveríamos ser impactados de maneira a perdermos nossa liberdade. É o que está acontecendo na América, a terra da liberdade. Será mesmo? Costumava ser assim. tentando estrangular a humanidade. Vamos avançar. Veja só esta imagem, por exemplo. Este é um terreno reservado para cremações. É um dos muitos lá na Índia. Simplesmente não há lugar para enterrar as pessoas. Então eles simplesmente as queimam. Isso acontece em vários lugares da Índia. Segundo o governo, quase 4 milhões de pessoas já morreram. Alguns dizem que não é por causa do Covid, mas a questão é que os hospitais estão tão lotados que seja qual for a razão da morte, não resta opção se não cremá-los ao ar livre. Veja só tudo isso. A Bíblia diz que esse tipo de coisa aconteceria cada vez mais. Mas a minha mensagem hoje é que o clima do planeta não surprende Deus. O clima do planeta não é tempo está acabando. Aqueles que estudam as profecias e conhecem a Bíblia sabem o que está acontecendo. Deus está nos dizendo que estamos à beira da eternidade. Veja o que o apóstolo Paulo diz em sua Bíblia. Abra em 1 Tessalonicense 5, 1 a 3. Veja o que ele diz para aqueles que estão estudando suas Bíblias. 1 Tessalonicense 5, 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Viu só? Não há necessidade de escrever a eles. O que mais Deus poderia dizer aos Adventistas? Saber das coisas não é nada mais que a nossa obrigação. Pessoas já me disseram, eu nunca soube disso em toda minha vida e você já sabia? Deus nos terá por responsáveis se não dissermos às pessoas aquilo que sabemos. Do contrário, as pessoas não poderão pastor amigo meu se ele não sabia dessas coisas. E ele me respondeu que uma das razões pelas quais não se escuta esse evangelho em todas as igrejas é porque não o conhecemos. É somente porque não o conhecemos. E ele foi embora daqui com um monte de lições debaixo do braço. Eu vou para casa e vou devorar tudo isso, disse ele. Tudo que você me der eu vou ler, disse ele. E sabe, desde que eu e minha esposa o conhecemos, nós mudamos muitas coisas em nossa vida, inclusive nossa dieta. E ele disse em tom de brincadeira, a culpa é sua por eu ter mudado tanto a minha vida. Graças a Deus. Amém? Quando a mudança é das trevas para a luz, do erro para a verdade. Precisamos amar as pessoas, mostrar que nos preocupamos com elas, mas nunca hesite em lhes mostrar a verdade. Esta é a missão que Deus deu para nós. Nossa missão não é ficar esquentando o banco da igreja, esperando que Jesus volte e nos leve para o céu na primeira classe. Vá para as ruas, diz Deus. Diga às pessoas que Jesus está voltando. Urgência! Eu garanto a vocês que muitos que morreram nessas enchentes morreram sem Cristo. Ellen White diz que muitos descem a sepultura sem Cristo. É este o desejo do inimigo. Voltando à Bíblia, considerando os tempos, meus amigos, vocês não precisam que eu vos escreva, uma vez que vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, assim como as dores de parto de uma mulher grávida. Vamos ler o fim juntos? O que podemos ver nisso tudo que está ocorrendo hoje? Qual é a mensagem de Deus para nós? Voltemos para a inspiração que foi escrita para nossa demonstração e eu acho impressionante a localização deste texto. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. 9-1-1 Leiam comigo. A condição das coisas no mundo revelam que tempos difíceis estão às portas. Eu pergunto a vocês por que alguém ficaria bravo ao ler isso? Os jornais estão cheios de indicação de um conflito terrível no futuro próximo. Roubos ousados. Eu acabei de mostrar a vocês. Roubos ousados ocorrerão frequentemente. Revoltas são comuns. Furtos e assassinatos são cometidos por toda parte. Homens possuídos de demônios estão tomando as vidas dos homens, mulheres e até criancinhas. A humanidade se tornou cheia de vício. Toda espécie de maldade prevalece. Esse é o nosso mundo. Nós, porém, vamos ao nosso quintal, cheiramos a grama e dizemos, está tudo bem. queridos, olhem para as cidades grandes. Veja St. Louis, por exemplo. Lá, as pessoas estão voltando a usar máscaras, pois não levaram a sério a crise do Covid-19. E agora ela está crescendo exponencialmente, não muito longe de nós. Mas em nosso estado, ainda podemos escolher se queremos usar ou não. Mas muitas dessas grandes cidades estão começando a culpar os locais que deram a liberdade de escolha. Os governadores e líderes de outros lugares estão dizendo que a causa desse novo surto, a culpa disso é dos que não se vacinaram. Podem ver onde isso está indo? Podem ver a direção? Sereis odiados de todas as nações. Sereis odiados por não se adequarem ao que a sociedade comum defende. Seremos marginalizados, vivemos em tempos solenes. mas eu repito queridos, isso tudo não deveria ser uma surpresa para o povo de Deus. Sabe, o cenário mais instrumental é aquele encontrado no texto que lemos na abertura. Moisés escreveu, direcionado a nós, os cristãos de hoje, hoje vocês se encontram à beira da batalha contra o inimigo. se você não acredita que estamos à beira da guerra do amanhã, tudo que você precisa fazer é se refamiliarizar com as palavras de Satanás em Apocalipse 12 verso 17. Esta é a sua atitude. Este é o seu plano. Apocalipse 12 verso 7 diz assim, E o dragão enfureceu-se com a mulher e saiu para fazer guerra com os descendentes da semente dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos irmãos, eu não pretendo abandonar os mandamentos de Deus. Não apenas o sábado, mas todos os mandamentos de Deus. São dez mandamentos, não apenas um, mas dez mandamentos. Certifique-se de que sua vida está em harmonia com Ele, pois pela graça de Deus posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Não guarde apenas o sábado como faziam os fariseus. Eles abandonavam todos os outros. Ore ao Espírito de Deus para que Ele trabalhe a obediência em você. Uma obediência originada pelo amor de Cristo. Amor a Deus e amor a verdade. Quando isto acontecer, você será um servo preparado para a guerra do amanhã. Conforme caminhamos para o final do sermão, eu gostaria de destacar um caráter na Bíblia, o caráter de um homem chamado Josué. Abra lá em Josué capítulo 11. Sabe, Josué se deparou com um cenário semelhante. Eu considero um dos meus heróis bíblicos. Eu realmente não posso esperar para encontrá-lo. Também quero encontrar Pedro porque Pedro e eu temos tantas coisas em comum. Tanto eu como Pedro gostamos de falar muito. E eu louvo a Deus por ele ter sincronizado a minha mente com o Espírito Santo. Mas Josué foi um jovem que enfrentou situações semelhantes à aquelas que enfrentaremos no futuro. As forças opositoras de Deus se reuniram para batalhar contra o povo, os filhos de Deus. E o Senhor olhou para baixo à procura de um homem que fosse fiel a ele e lutasse contra as forças das trevas. E ele encontrou um jovem chamado Josué. Leia Josué capítulo 11, começando do verso 1. E aconteceu que quando Jabim, rei de Hazor, ficou sabendo dessas coisas, enviou uma mensagem a Jobab, rei de Madon, aos reis de Sinron e Aqzaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Kineret, em Cefelá e em Nafote Dorá, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos Amorreus, aos Hititas, aos Ferezeus, aos Jebuzeus das montanhas e aos Eveus do Sopé de Hermon, lá na região de Mispah. E saíram com todas as suas tropas. Quantas tropas? Todas. Era um exército imenso, tão numeroso como o quê? A areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. E Deus disse a Josué é um monte de gente. É um montão de gente. Todos se uniram juntos. Enquanto conversamos aqui essa noite, Satanás regimenta o exército do Armageddon. Ele observa os assuntos. Ele procura obter vantagem das coisas que poderiam ser resolvidas de maneira diplomática. Ele escuta as câmeras do congresso. Ele está atento aos homens de poder. Ele está de olho nos economistas. Há aquelas pessoas que podem decidir o que podemos comprar e o que não podemos comprar. Ele está organizando as coisas de maneira que o povo de Deus não encontre misericórdia. alguém pode dizer isso é alarmismo? Você está falando de coisas que não vão acontecer. bem, você acredite no que quiser. Como disse o meu amigo aqui, você está dormindo e precisa acordar. Mas a pergunta que faço a vocês é o que foi que Jabin escutou? Veja, para que todos esses exércitos se unissem, Jabin, que foi quem deu o primeiro passo dessa união, por que ele decidiu reunir tantos exércitos num lugar só? Por que ele teve a preocupação de unir tantas tropas para lutar contra Israel? Por que tanta gente? A Bíblia diz. E aconteceu que quando Jabin, rei de Hazor, soube disso. Mas o que foi que ele soube? O que foi que os inimigos ouviram que os fez decidir reunir tantos exércitos para lutar contra um grupo pequeno como Israel. Leia Josué capítulo 10 verso 40. Lá diz exatamente o que eles escutaram. Diz aqui que Josué conquistou quanta terra? Toda a terra incluindo a serra central o Negéb o Cefelá e as vertentes e derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Ele exterminou tudo o que respirava conforme o Senhor o Deus de Israel tinha ordenado. Ok, vamos devagar aqui, sem pressa. O que Jabin ouviu é que todos aqueles que se colocaram no caminho do povo de Deus não tiveram chance, pois Deus estava ao lado do seu povo. Ele ouviu que Josué não era um exército de um homem só. Josué tinha o próprio céu ao seu lado. Sabe de uma coisa, amigos, quando o céu está ao seu lado, você pode ter certeza que o inimigo procurará derrotá-lo. É por isso que no futuro ele trará todas essas forças juntas. Ele reunirá o mundo inteiro, porque ele já enfrentou Jesus no céu, só que ele perdeu. Ele o enfrentou aqui na terra e perdeu de novo. Ele enfrentou Jesus na cruz e perdeu de novo, graças a Deus. Tudo que ele conseguiu fazer a Jesus foi ferir o seu lado e o calcanhar. Ha! Ele disse a Satanás, eu vou derrubar as obras do diabo, para destruir o próprio diabo. Jesus veio para libertar aqueles que estavam sob a escravidão do inimigo. Por isso eu não tenho medo. O medo não está no meu vocabulário. Eu entro em prédios onde estão pessoas importantes em que é exigido agendamento prévio, mas eu digo, meu Deus é maior do que isso. Amém? Eu estou aqui em nome de Deus. Eu tenho uma mensagem muito importante para dar para pessoa tal. Ok, senhor, pode entrar. Deus pode derrubar qualquer tipo de muro. E falando sobre planos, pode ter certeza que o diabo fará planos para nos derrubar. Eu disse a vocês algum tempo atrás, sempre que houver oportunidade, haverá oposição. Mas onde há oposição, também há onipotência de Deus. Amém? Se quisermos estar prontos para a guerra do amanhã, devemos lembrar que Deus deu a vitória a Josué e ele nos dará vitória também. O mundo pode estar em chamas e ficando sem água, mas no reino do céu não existe crise. Não existe. Ouçam, Deus deu a vitória a Josué e veja a promessa dele para nós. Deus deu a vitória a Josué, mas veja o que ele prometeu para nós. Romanos 8, verso 37. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Com Cristo somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Eu não quero ser apenas um vencedor. Em Jesus eu quero ser mais do que um vencedor. Você pode vencer qualquer dificuldade. Em Cristo somos mais que vencedores porque não temia os inimigos. Os inimigos temiam Josué. Sabe, às vezes os adventistas têm medo de incomodar as pessoas. Mas não se pode ser um adventista sem incomodar pessoas. Mas me entendam, não estou falando de ofender pessoas. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 22 que os covardes e os incrédulos terão a sua parte no lago de fogo. Isto é, os que têm medo de dizer a verdade. Quando contamos a verdade amavelmente, ao envolvermos a verdade no amor de Cristo, não é necessário pedir desculpas, pois o Senhor tomará aquela semente de amor, de compaixão e o colocará em um coração que não sabia da verdade. queridos, não podemos ver as pessoas de outras denominações como inimigos. Devemos pensar neles como nossos irmãos e irmãs em Cristo. Eles amam a Jesus como você, talvez até mais que você. Muitos vivem com aquilo que têm e se dedicam àquilo com todo o coração. Aquele amigo pastor me disse, eu conheci Deus por toda a vida, mas eu louvo por ter me trazido a este ponto de conhecer essa maravilhosa verdade. Por isso, não veja as pessoas de outras denominações como inimigos. Elas não são inimigos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nós lutamos contra as forças das trevas. Nunca foi a intenção de Deus punir os humanos com fogo. O lago de fogo foi idealizado para Satanás e seus anjos. Se pararmos lá, será apenas por nossa escolha. Eu falo com as pessoas em qualquer lugar que vou. Talvez você não seja esse tipo de pessoa, mas se você tiver uma conta no Facebook, você pode fazer alguma coisa. Se você tem Instagram, pare de postar fotos suas. Coloque alguns links úteis ali. Poste coisas que revelem Jesus. Coloque links para sermões do terceiro anjo. Coloque coisas que edifiquem as pessoas, conteúdo que as ensine coisas que não sabem ainda. Seja um instrumento do bem. É isso que Deus disse a Josué capítulo 10 verso 25. Quando Josué saiu para a batalha, os reis que saíram para lutar contra ele, já haviam ouvido falar de Josué. Mas o que exatamente eles ouviram está lá no verso 25 capítulo 10. Não tenha medo. Não desanimem. Sejam fortes de boa coragem. Boa coragem. Pois assim fará o Senhor a todos os seus inimigos contra os quais vocês lutam. E eu vou ser honesto com vocês. Eu não gosto de baixas. Eu quero almas para o reino. Mas se você ficar no caminho de uma alma para o reino, você será uma baixa. não existe terceira categoria. Ou você está com Deus ou está contra Ele. Ou você a junta com Ele ou separa. Não há meio termo. É por isso que ao vermos as condições do mundo não deveríamos ter medo, pois o Senhor nos alertou que tudo isso é um sinal da vinda de Jesus. Marcos 13 29 Quando virem essas coisas acontecerem, saiba que está próximo as Natal, ouviam seus pais dizerem o Natal já está às portas. Eu sempre me irritei com isso quando criança, pois eu queria achar essa porta. Alguém passou por isso? O Natal já está às portas. E eu perguntava qual delas? Meus queridos, a volta de Jesus está às portas. O mundo sabe disso. A natureza sabe. Toda criação geme, aguardando para passar por uma renovação total. Deus porá um fim a todos os sistemas humanos para implementar o seu sistema. E essa angústia no mundo revela o quão próxima volta de Jesus está. Veja o que diz o livro de Lucas. Lucas 21, 25. Estas são palavras proféticas, palavras certas. Ele diz, Lucas 21, 25 a 26. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E o que haverá na terra, amigos? Angústia nas nações. E perplexidade com bramido do mar e agitação das ondas. E o que mais? E o coração dos homens, desmaiando de terror pela expectação daquilo que está sobrevindo ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. até os poderes do céu serão abalados. Enquanto o mundo está em caos, os poderes das trevas estão se organizando. Mas o que fez Josué quando ficou sabendo que os poderes das trevas estavam se consolidando? Josué 11, verso 5. A Bíblia diz, E todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Queridos, eu estou muito curioso para saber qual será o resultado daquele encontro em novembro. Haverá um encontro climático em novembro. Ele deverá ocorrer na Escócia, também nos Estados Unidos e outros lugares. Esse encontro climático sugerirá, e eu vou citar a afirmação daqui a pouco, mas os líderes estão dizendo que o Papa Francisco tem a obrigação moral de persuadir o mundo. Dizem que precisamos nos unir e fazer alguma coisa. Eles creem que aquilo que eles defendem salvará o planeta, mas será que ninguém falou para eles que Deus fará uma reforma completa nesse mundo? Eles não precisam consertar nada. Deus consertará tudo. João viu um novo céu e uma nova? terra. Eles não precisam consertar nada, mas o que os está motivando a esse pensamento que também está em todo o cristianismo é a ideia de que Jesus voltará para estabelecer um reino aqui na terra. Mas Jesus já veio. Sabe, nem mesmo alienígenas gostariam de vir para cá. Que alienígena gostaria de ser assaltado em São Francisco? Acontece que eles nem existem, mas Jesus não voltará para reinar nessa terra corrompida? Ao voltar, Jesus substituirá esse sistema por um reino onde o pecado nunca mais se levantará. O Papa Francisco estará nesse encontro. Vamos ver o que uma agência de notícias disse a respeito dele. Veja só. 15 de maio 2021. Eles dizem que o Papa Francisco tem autoridade moral para manipular a opinião pública a respeito do aquecimento global e poderá comparecer à Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Você viu isso? Ele tem autoridade moral para manipular a opinião pública. E o artigo continua. Ele diz o presidente americano John Biden, que é católico, e seu emissário climático John Kerry, disseram no sábado, veja uma entrevista recente, uma vez que o Papa Francisco está acima da política e fora do burburinho diário dos conflitos nacionais, eu penso, eu penso que ele pode chacoalhar as pessoas um pouco. e trazê-las à discussão com o melhor senso da nossa obrigação comum, disse Kerry. Em outras palavras, Papa Francisco, precisamos que você chacoalhe o mundo, traga as pessoas à mesa, diga a elas obrigação delas. A minha obrigação é pregar Jesus, um Jesus crucificado, enterrado, ressuscitado e que virá de novo. Esse é o nosso dever. E não consertar planetas, limpar cidades. É claro que o nosso dever é cuidar bem das coisas, somos mordomos de Deus, mas temos uma obrigação muito maior do que essa. Não esqueça do que está escrito em Apocalipse 17. É Deus que está no controle dos eventos finais. Nada acontece sem a permissão dele. Ele declara o fim desde o começo, desde a antiguidade, e a vontade de Deus tem prevalecido. Queridos, Deus está no comando. nada acontece fora da habilidade de Deus de orquestrar os movimentos finais. Vamos ler o que diz Apocalipse 17, 17. Podemos ver condições que catalisarão os eventos finais. Ainda assim, Deus está no comando. Veja, por que essas forças se reúnem? Porque Deus colocou no coração deles, o quê? que cumpram o seu propósito, que tenham uma mesma mente e dêem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E que besta é essa? É a besta de Apocalipse 13, a besta sobre a qual prostitutas se sentem em Apocalipse 17, é o poder político e religioso de Roma. Deus está dizendo, sim, podem dar o seu poder e autoridade à besta, pois eu estou prestes a cumprir a minha vontade. Deus está no comando. Então, ao considerarmos o mundo inteiro se reunindo, pode parecer assustador até que você leia o diário de Josué. É isso mesmo, o diário de Josué. O diário dele. Encontramos esse diário em Josué capítulo 1 verso 5. O que deveria o povo de Deus esperar? Qual deve ser a nossa expectativa? Veja o que está escrito lá. Ninguém terá condições de resisti-lo por quanto tempo? Por toda sua vida. Assim como eu estive com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei. Não te desampararei. Não é maravilhoso? Deus não nos abandonará. Ele nunca nos deixará. Não tenha medo. Deus vai ainda além em Josué 11 verso 6. Veja, queridos, o que Deus prometeu fazer. Ele disse, eu estou com você. Então, quando Josué ouve falar da consolidação do inimigo, veja o que Deus diz no verso 6. Não tenha medo deles. Vamos ver por quê. Por quê? De novo, por quê? Amanhã. Quando? Amanhã. Em outras palavras, amigos, quando a guerra do amanhã começar, por volta do tempo em que estamos, o que diz o Senhor? Eu os entregarei todos mortos a Israel. Isso é impressionante. Veja o que ele continua dizendo, você já retará os cavalos deles e queimará os carros no fogo, nem mesmo os cavalos escaparão. sabe, às vezes nós nos impressionamos com as armas militares. Eu, por exemplo, gosto muito de ler sobre tecnologia, sobre novas invenções, sobre novos caças, aviões furtivos, porta-aviões, aqueles aviões caríssimos que não são detectados pelo radar, tem alguém aqui como eu? Será que eu sou o único? Eu gosto muito de tecnologia. Esses aviões são fantásticos, você só se dá conta da presença dele quando eles já forem embora. Se você não acredita em mim, lembre-se da Guerra do Golfo, quando souberam que atingiu eles, o avião já tinha ido embora. Eu gosto disso. Ah, esse avião, ele voa na velocidade do som, e esse outro dispositivo faz aquilo, e eu, uau! E eles possuem câmeras fortíssimas que conseguem tirar fotos de um selo a quilômetros de distância. Como se esconder disso? Ha! Deus tem um esconderijo para a gente, amigos! Você se impressiona com a tecnologia dos homens? Espere só até ver de Deus. Quando o exército do inimigo veio contra Israel, Deus disse de quantos anjos precisarei nessa batalha? Acho que um já é muita coisa. Quantos eles têm? 185 mil. Ah, um anjo está mais do que bom. Anjo, coloca seu sanduíche aí do lado, vai lá um pouquinho, dá um jeito neles. O anjo então desceu e, no piscar de olhos, matou todo mundo. Ele então volta e termina o sanduíche. Deixa eu contar algo para vocês, amigos. o homem pode ter a tecnologia, mas Deus esconde o seu povo debaixo da sombra do Onipotente. Veja o que ele fez a Josué. Josué 11, versos 7 a 8. Vamos ler só mais um pouquinho. Como é sábado, não tem problema. Então, Josué e todo seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. Por que junto às águas de Merom? Porque foi lá que o inimigo se reuniu para atacá-los. Mas Josué foi proativo e ele não esperou que viessem sobre ele, mas foi atrás deles. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidon. E até onde, queridos? Misrefote Maim e até o vale de Mispá e lhes feriram até que não sobrasse nenhum sequer. Não sobrou ninguém. quando o grande conflito terminar. Já não haverá mais morte, tristeza, sofrimento, hospitais. Não haverá mais doenças, pragas, covid, 2022, 23, 24. Não haverá mais crimes, violência, lagos secos, incêndios. Não haverá mais funerais, cidades à beira do colapso, cemitérios. Haverá apenas paz eterna, pois para onde você olhar, norte, sul, leste, oeste, haverá apenas uma cidade criada por Deus. Você poderá procurar por algum ímpio ou perverso, mas não achará nenhum. Você vê, o resultado da guerra do amanhã já está decidido. Salmo 37, versos 9 a 10 diz, Vocês gostariam de abrir comigo nesse trecho? Vamos lá, amigos. Vamos ver qual será o resultado da guerra. O resultado desta guerra entre o bem e o mal está no Salmo 37, versos 9 e 10. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E quando, quando herdarão a terra? Por mais um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados em lugar algum. Não mais pecado, não mais sofrimento. Quando acabar a guerra do amanhã, todos os seus exércitos desaparecerão. Deus limpará o campo de batalha, os resultados serão eternos. A angústia jamais se levantará uma segunda vez. Eu gostaria de ler mais uma coisa antes de terminar. Testemunhos para a Igreja Vol. 9 Página 11 Os dias em que vivemos são de solene importância. O Espírito de Deus tem vagarosamente, mas certamente se retirado da terra. Pragas e julgamentos já têm caído sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades por terra e mar, o estado de inquietação da sociedade, os rumores de guerras são grandes. Eles anunciam a aproximação de eventos da maior magnitude. Os agentes do mal estão combinando as suas forças e se consolidando. Estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças logo ocorrerão em nosso mundo e os movimentos finais serão rápidos. o que acontece quando Josué fez o que Deus ordenou que ele fizesse? A batalha foi muito rápida e resultou na glória de Deus. Entenda que a batalha que Josué enfrentou foi uma batalha que Deus enfrentou através dele. Josué 11 versos 9 a 11 e Josué fez com eles o que o Senhor lhe dissera. Ele já retou os seus cavalos e os seus carros queimou a fogo. Ou seja, todas as forças do inimigo que vieram contra eles não tiveram efeito. O Senhor Deus os restringirá. Ou seja, Deus já retará os tanques de guerra, os aviões, qualquer coisa que procure prejudicar o povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Verso 10 agora. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Hazor e matou seu rei à espada. Porque Hazor tinha sido a capital de todos esses reinos. Tinha sido porque agora não havia mais aqueles reinos. Hazor havia sido a capital daqueles reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada. O que seria a espada hoje, irmãos? O fio da espada é a palavra de Deus e destruindo tudo completamente. nada restou que respirasse. E Hazor foi queimada com fogo. Um dia Deus purificará esta terra com fogo. A única coisa que restará do mal serão cinzas debaixo de nossos pés. Esse dia chegará. E é por isso, irmãos, que precisamos aproveitar o tempo para nos ocupar. Nos ocupar de levar a mensagem às almas perdidas. Alguns deles amam o Senhor, mas não conhecem a verdade. A hora é agora. Tire a sua espada, afia e deixe que a palavra de Deus seja a sua arma para atingir os corações, as mentes que estão abertas, pessoas que não estão aguentando mais esse mundo. Querem algo diferente. A hora é agora. Sabe, o primeiro passo para a vitória é criar uma coalizão com seus aliados. E hoje precisamos criar uma coalizão com Jesus. Um dos Salmos diz, Salmo 46, versos 6 e 7, Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sim, haverá uma guerra do amanhã, mas não seremos nós que daremos a vitória a Deus. Deus é quem dará a vitória a nós. Graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, me permita perguntar, onde você quer ficar nos atos finais dos últimos dias? se você permanecer ao lado daqueles que querem lutar por Deus, se você quiser fazer a sua parte em preparar o mundo, Deus o orientará. O que Ele me diz para fazer talvez não seja o que Ele diz a você. O que Ele diz a você talvez não seja o mesmo para mim, mas de um jeito ou de outro. Se você quiser se envolver em preparar outros para a vinda de Jesus, levante-se. Paulo diz graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 Haverá uma guerra do amanhã assim como haverá uma vitória do amanhã. Haverá uma guerra do amanhã, mas haverá vitória do amanhã porque Jesus já ganhou a guerra. Cristo já ganhou a guerra contra a morte e a sepultura. Jesus já derrotou até mesmo a morte. ele já se libertou daquela tumba que o conteve por três dias. E ele agora quer dar a vitória à igreja. Sim, haverá desafios, mas quando se está com Deus, a guerra do amanhã é a guerra de Deus. Não é sua. Se você ficar com ele, a vitória do amanhã não será apenas de Deus, mas também sua. Querido Pai, nós te pedimos, antes de mais nada nós te louvamos, te agradecemos ao olharmos o que fizeste por nós e nos lembramos se tu és por nós, quem ou o que será contra nós. Senhor, queremos usar a espada não para cortar pessoas, mas para informá-las e iluminá-las para cortar o erro e inserir a verdade. Quando usaste essa espada, Senhor, no deserto da tentação, dizendo está escrito, está escrito, está escrito, que saibamos o que está escrito, para que quando usarmos toda a armadura de Deus, possamos permanecer de pé, segurando firmemente a nossa arma, a palavra de Deus. A tua espada, Senhor, a tua palavra é uma espada que jamais fica cega, que possamos estudar a tua palavra, escondê-la em nosso coração, que possamos vivê-la e comunicá-la. E quando começar a batalha, que digamos, estamos aqui para vencer, que entendamos que a vitória só está garantida ao permanecemos com Jesus. Sim, Senhor, haverá uma guerra amanhã, mas tu, Senhor, já a ganhaste pela sua preciosa e santa justiça. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus e o povo de Deus diz Amém. 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 Amém.